A gente teve a alegria recente de passar na sexta edição do Edital do Geduca com a proposta de série de reportagens Aula Vaga, que vai explorar as consequências da falta de concurso público para a professora estadual aqui em Sergipe, tanto para os professores que estão estafados, quanto para os alunos que não têm tido tanto rendimento por conta desses desfaltos. E essa pauta é fundamental, porque traz um assunto que afeta em vários estados, a falta de concurso público para o magistério, afeta os professores que estão ainda na ativa, afeta os alunos, ou seja, é uma pauta fundamental que a gente precisa, de fato, apurar e publicar. A gente vai ter os recursos e a ajuda dos editores, enfim, do pessoal que trabalha no Geduca, para poder ir no interior ver a situação também nessa região do estado, que pouco aparece nas reportagens, estando aqui quanto em outros veículos. A gente tem certeza que será um material muito interessante e que vai colaborar para a reflexão, para compreender os desafios da educação pública no Brasil.